Música O cartão reforma criado para melhorar as condições de moradia das famílias de baixa renda foi um dos assuntos do programa por dentro do governo. O ministro das cidades, Alexandre Baldi, disse que em 2018 a meta é atender 150 mil famílias. O cartão reforma dos programas prioritários do governo federal e foram incluídos no avançar em todos os programas que dão celeridade e prioridade nos programas. Em 2018 teremos aproximadamente um bilhão de reais em recursos para promover a melhoria, qualificação nas residências, nas moradias de todos os brasileiros que foram através dos municípios aptos em cadastrarem e serem selecionados por parte do Ministério das Cidades. Para que a gente consiga, o Minha Casa Minha Vida tem uma importância de construir novas moradias, mas nós temos também inúmeras casas, inúmeras moradias no Brasil que tem muitas dificuldades, que tem enormes desafios e que precisam ser melhoradas, qualificadas. E o programa Cartão Reforma visa justamente a isso, dar condição ali na sua comunidade, no seu bairro, de você obter esse cartão, comprar os materiais de construção para capacitar, qualificar e melhorar a sua moradia, a sua casa. Legenda Adriana Zanotto